A live oficial da 2.7 acabou de acontecer, então vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui um resuminho com tudo que teve, e fica até o fim, que teve bastante coisa legal, teve algumas coisas de qualidade de vida, alguns eventos bacanas, personagens novos, que finalmente temos agora a gameplay oficial deles, e também tem os códigos, é, os códigos, os códigos de que bom, se você está vendo isso por acaso no dia 21, pode ser que sim, já tenha inspiradas, então corre pra pegar eles, aqui é a GAMESGARBR, seu criador, que fala de coisas oficiais, builds e dicas de gesto impact, Agora vamos começar olhando os códigos, pois é, os códigos, já está pra aproximar aqui um pouco, porque, vocês meus caros, vocês vão querer sim esses códigos, tá aí, os 3 códigos, o melhor vem de todos, peguem eles, começando, confirmado, Yelan com Xiao, na primeira fase, Xiao inclusive vai ter coisa envolvendo ele na campanha, na segunda fase, Ruito com a Kuki, pois é, meus planos darão certo, vou ter uma Yelan e espero com as chifres vermelhas, tomara que me venha um Gorou, Pra quem não viu o vídeo de ontem, que deve estar na tela final, ele basicamente foi falando os possíveis 4 estrelas do banner da Yelan, porque alguém soltou, tomara que eles mudem, só isso que eu digo, vai lá ver se você vai entender o porquê, tomara que eles mudem, tem umas datas importantes também naquele vídeo, mas enfim, tá aqui, Yelan, Xiao, Ito na segunda parte, com o Kuki na segunda parte, você se lembra do Kirin Bowl? Pois é, virou o Aqua Simulacra, Que é o Arco da Yelan, pois é, aqui é interessante, também falei no vídeo passado, mostraram a Yelan também, aparentemente ela tá bem similar, a versão do Beta, por um motivo, aqui não falaram de um multiplicador, de mecânicas, as mecânicas dela se mantiveram, então de novo, vai lá ver o último vídeo, tem bastante coisa que vai, naquele vídeo, te ajudar a entender esse aqui melhor, a Yelan já vai chegar, olha só que ó, com uma nova missão, pois é, parece que essa aqui é a missão lendária dela, então fiquem atentos, missão lendária, mais gema pra você. E conheci também um pouquinho do passado dela, que coisa, parece que ela é a dona da casa de Shardlyware, também tivemos a Kuki, Takiela, pois é, vamos ver, se realmente ela vai ficar bacaninha, porque parece que dá pra colocar nela meio leaf, se dá pra colocar, vai ser bem interessante já ter ela na equipe, principalmente na equipe de dano físico. Vamos ter apenas um hangout pra Kuki, não vai ter de outro personagem, uma pena, mas tudo bem, um hangout novo, mais gemas também, além das gemas do Buri de Relaxar, que devem vir, por causa que são dois personagens novos, além também dos desejos, vamos ver, do mochileiro, lógico, porque você vai apagar esses personagens, interessante, só bacana, desejos, personagens novos dão desejos também. Nosso evento principal é esse Perlous Trail, como dá pra ver, vamos ter uma coroa e vamos ter um novo arquinho, esse arquinho aqui é interessantezinho, tem um ataque base até que é altinho, um pouco de recarga no sub-atributo, e ele também vai ter uma passiva que ela é basicamente dano, sim, multiplicador de dano genérico, só que a cada 7 segundos ele vai trocando pro próximo estágio, é, e quando chega no último estágio, volta pro primeiro. É paciência, mas enfim, tá aqui, uma arma grátis pra todo mundo, então não se esqueçam, arminha grátis, uma vezes e meia o tanto de XP, ou seja, mais barato pra ela, e essa arminha aqui parece ser bem interessante, bem interessante mesmo. Vamos ter também uma missãozinha do Arconte, que basicamente vai envolver a geral aqui, pra ir mais fundo no despenhadeiro, pra entender o que que tá acontecendo lá dentro. Parece que vai ter alguma coisa envolvendo os Yaksas, porque o Xiao tá no meio, vamos ter alguma coisa também com os outros personagens dessa missão do Arconte, então, pois é, mais gema ainda, porque vai ter missão do Arconte também. É, daqui a pouco eu já vou falando daquele evento, porque o evento vai ter umas coisas bem da hora, tipo o quê? Tipo você poder escolher buffs, pois é, o evento principal vai ser separado da seguinte forma, vão ser 4 rounds, pois é, 4 dungeons diferentes, cada dungeon vai ter uma determinada quantidade de batalhas, vai ser 3, 3, 3 e 6. À medida que você vai completando essas batalhas, você vai tendo que trocar os membros da sua equipe, porque não pode estar seguindo eles. Algumas vezes você escolhe quais que você vai trocar, outras vezes é escolhido aleatório, então tem alguns personagens upados, mas vai ter uns 8 personagens pelo menos pra você conseguir escolher. É, então isso ajuda bastante você que não tem muitos personagens a conseguir, no mínimo, as gemas, porque as gemas vai ser fácil de pegar. E tem esses buffs aqui, esses buffs, se eu entendi corretamente, você vai poder escolher eles antes da batalha começar, vai poder gastar algum item que você vai adquirir durante o evento, vai conseguir no meio da dungeon trocar os itens aqui, manter eles, ou seja, buffzinho pra ajudar todo mundo a conseguir vencer as batalhas. E sim, vai ter um shopping do evento ligado àquele evento principal, que a gente vai conseguir as mudinhas via essas batalhas aqui. Você aí, já é inscrito no canal? Não? Se inscreve, é rápido. E também aproveita, sabe fazer o que? Vai no Discord, os links vão estar aonde? Na descrição, no comentário fixado, então fica de olho. E nós vamos ter aqui um outro evento, vai ser o que? A Mud Bizarre Adventure. Traduzindo, isso aqui é basicamente o evento de Pontas de Porcina. Não se lembra dele? Simples. É aquele evento de que tinha aquele colosso da ruína imortal, se lembram? É bem similar, vamos ter algumas coisas de defender um balão, algumas coisas de derrotar inimigos. Vamos ter que usar o nosso cristalzinho, nossa pedrinha, pra tirar polsas de lama que vão estar pelo meio do caminho. Vai ser bacana esse evento. É um evento de combate também, um pouco de defesa, só que, bom, vai ser um evento da hora. E vai dar, ó, mais gemas. Gemas pra todo mundo. Um evento muito bacana que a gente vai ter vai ser o Festival de Tambor do Ito. É, pois é. Esse festival vai ser, sim, mais um evento musical e, sim, nós vamos ganhar um tambor. Ou seja, temos três instrumentos, mais um e a banda tá completa. Vai ser interessante esse evento, porque você vai poder pular direto pro Harder. Só que você não vai querer pular pro Harder, porque é bem dificilzinho, pelo que eu pude ver lá na live. O tambor tem uma interface totalmente diferente dos outros instrumentos. Então, infelizmente, não vai dar pra gente criar as nossas músicas, apenas as sequências. Como dá pra ver, vai ter que usar as duas mãos dessa vez. E se prepara, porque esse negócio aqui é rapidinho, viu? É? Só que isso vai ter que fazer no fácil pra conseguir aprender, pra depois ir pro normal e aí sim os minutos difíceis. Porque quem for direto no difícil, eu acho que não vai fazer de primeira, não, esse negócio. Mas vai ser legal, tem uns personagens que você pode fazer dueto com eles. Vai ser bem bacana. E, ó, mais um instrumento e mais gemas. É, pois é. Vamos ter outro evento no Bude Relaxar. Só que eu espero de que, quando esse evento chegar, a manutenção já tenha acabado, né? Porque não tem previsão pra manutenção acabar, tá? Não tem, não tem. Mas vamos supor que esse evento aqui já aconteça quando o Bude Relaxar terminar a manutenção. Pois é, nós vamos conseguir vir criar brinquedos para o Bude Relaxar. São os robozinhos, que tem cores variadas, movimentações variadas e formatos variados. Você vai fazer lá as missões bonitinhas, pegar os recursos. Não conseguiu fazer o robô que você queria? Tente fazer de outro jeito, porque a forma que você faz altera o resultado final. Você pode também trocar com seus amigos. Então vamos trocar uns com os outros pra todo mundo ter todos. Porque nós temos que pegar todos. E, bom, isso aqui é uma mobília que você pode colocar nesse Bude Relaxar. Por isso que, bom, eu espero que o Bude Relaxar já esteja pronto. E, de novo, mais gemas. Mais gemas pra nós. Bom, como vocês podem ver, aqui tem um exemplo de um dos robozinhos. E são aqui, ó. Vários diferentes. Muda um pouco a cor, mas mantém o formato. Outros muda só a movimentação. Então, seria como por um exemplo. Estes três são iguais, só muda a movimentação. Aí, estes três, eles são só uma mudança de cor desse. Mas a movimentação é a mesma coisa. Exato. São três padrões de movimentação. Três corpos de robôs. Por aí vai. Então, bom. Vamos esperar pra ver como é que vai ser esses bichinhos dentro do Bude Relaxar. Porque, pô, vai ser um negócio bem steampunk isso aqui, viu? Vai ser bem steampunk mesmo. Vamos falar um pouquinho das melhorias de qualidade de vida. É, pois é. Vai ter algumas. Mas interessantes, viu? Aqui, por exemplo, nós vamos ter algumas dicas antes de entrar no domínio com relação ao que você pode fazer. Provavelmente, os players nobatos estão apanhando pros domínios. Mas é normal. Eu também apanhava quando eu ia no comecinho atrás desses aqui em específico de nível 90. Que, sabe? Quando você libera eles, eles são só um pouquinho difíceis. Só um pouquinho. Você precisa de um pouco de ajuda. Mas, desse jeito, isso aqui é uma ajuda pro pessoal de ter uma ideia do que é bom levar ou não. Vocês se lembram de quando eu comentei disso? Pois é. Agora nós vamos ter uma dica de quais são os talentos de prioridade de um personagem. Você tá vendo aqui em cima? Só clicar aqui e que, pô, apareceu. Prioridade. No caso, ganhou o ataque normal. Depois vem a explosão dela. E, por último, vem isso aqui, ó. A habilidade elemental. Então, fiquem de olho. Porque isso aqui vai ser uma boa ajuda pra todos os novatos entenderem o que é melhor upar e o que é melhor deixar pra depois. Foi na trave de novo, galera. Não é uma melhoria no sistema de artefatos. Não é ainda pra gente poder salvar a nossa build do personagem e trocar rapidamente. Não. Dessa vez, o que nós temos aqui é também o mesmo negócio. Uma dica de artefato. De basicamente o que o pessoal mais usa. É, então fiquem atentos. Porque, bom, como dá pra ver aqui no caso da tiara, quase todo mundo utiliza de dano crítico na Ganyo. E pouca gente usa ataque. O que é estranho. Perguntando o que tem na cabeça de quem usa o ataque aqui. Já tá passando fome mesmo, hein. Bom, foi isso que teve na live da 2.7. Como vocês podem ver, não tivemos nenhuma região nova. Nenhuma mecânica nova. Então, já esperem que o número de gemas vai ser o padrão. Sim, o padrão. Amanhã eu vejo se eu consigo soltar o vídeo falando de quantas gemas vai ter. Mas não fiquem muito surpresos, não. Vai ser uma quantia normal, padrão. Mas acho que vai ser o suficiente pra eu conseguir tudo que eu quero. Eu espero. Enfim, diga aí embaixo o que você achou dessa live, dessa versão. O que você vai achar dela. O que você vai achar da Yelan. Vamos ver se ela vai ser muito boa. Ou muito boa, né. Porque, bom, shinkyu de 5 estrelas, acho que no mínimo vai ser bom. É, no mínimo. Porque se for menos do que isso, tá difícil. E a cookiezinha, vamos ver se bom. Se ela realmente vai ser uma healer de 4 estrelas. Esse é o meu medo. Ela vai ser uma healer de 4 estrelas. E ser uma healer de 4 estrelas. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você amanhã no próximo vídeo. Então, falou. Tchau pra você.